Bom, gente, infelizmente esse vídeo de hoje não é um vídeo que eu vá mostrar plantinhas, felicidades, que eu esteja alegre, né? Eu senti muito desejo no meu coração de fazer esse vídeo rápido e dizer pro pessoal de Minas Gerais, de Brumadinho, que realmente eu sinto muito por essa tragédia toda e dizer pra todos vocês que eu tô aqui pedindo ao Papai do Céu pra proteger cada um, cada família e que as pessoas que estão desaparecidas, que possam serem encontradas com vida e deixar um pouquinho de força pra vocês, né? E mostrar a minha indignação com essa tragédia toda, tá? Então, gente, força, confie em Deus nessa hora, porque Deus é a única pessoa que sabe de tudo, que vê lá pra frente e quem sabe ele não tá aí segurando a mão dessas pessoas que estão aí perdidas, né? E a gente não vai ter uma surpresa de encontrar muitas pessoas aí vivas ainda, tá? Então, deixa aqui um carinho, um grande beijo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus.